A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai... Bom dia, bom dia, alunos do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz? Bom, então hoje, né, quarta-feira, graças a Deus, né, vamos agradecer a Deus por mais um dia, um dia maravilhoso. Espero que todos possam ter um excelente dia de estudo, tá? Bom, então vamos pegar o livro de geografia, vamos abrir na página 20, tá certo? Pra gente fazer a conferência daquela atividade, né, que a gente fez de revisão da aula passada, tá bom? Bom, então nós falamos sobre os grupos, né, os grupos são diferentes, os grupos que nós participamos, que nós temos uma vivência. E também falamos sobre os direitos das crianças, né, nós passamos dias e falamos sobre isso. Bom, então na primeira questão tem assim, observe a ilustração e responda as questões. Então, no primeiro momento eu quero que vocês observem bem esse espaço, né, e aqui como tem um nome indicando lá na placa, é o quê? É uma escola. O que é que nós temos aí nessa escola? O que é que ela aparece nela? Bom, aparece aqui, né, umas mesas, algumas crianças, bancos, sentados nos bancos. Temos um outro lado, uma área verde, né, aparece uma pessoa que observe as crianças, além da professora. Bom, então é um local onde temos alguns, né, algumas crianças estão aprendendo a fazer alguma coisa, como a gente observa aí, né? A escola nem sempre é um local só para a gente aprender a ler e a escrever. Também a gente aprende muito mais do que só isso, tá certo? Bom, então, dê mais uma olhada, vejam o que vocês percebem, né, além disso daí. E vamos agora para as perguntas da primeira questão. Então, nós temos aí a letra A, letra B e letra C, que estão relacionadas a essa observação dessa imagem. Todo mundo olhou direitinho, observou. Bom, estou dando mais um tempo para que vocês observem com atenção e com carinho e também para que encontre a página. Pronto? Bom, então, na letra A nós temos assim, que grupo está representado na ilustração? Qual é o grupo? Bom, está de cara, a gente viu que nós, seres humanos, nós temos, a gente participa de vários grupos, né? A gente participa do grupo dos amigos, do grupo familiar, do grupo dos amigos da escola. Nós participamos dos grupos da igreja, né, o grupo da rua. Então, nós participamos de vários grupos. E aqui, no caso dessa imagem, qual é o grupo? Bom, o grupo de amigos da escola, tá bom, crianças? Letra B. Que elementos você observa no local onde esse grupo está reunido? Bom, quais são os elementos? Bom, no local, né, que é o quê? Que é uma escola, não é? Bom, há uma construção e um pátio, não é? A gente observa isso. Onde se vê árvores, né, área gramada, um gira-gira com crianças brincando, duas mesas com crianças lanchando e adulto conversando com criança, né? O local está cercado por muros. Não é isso que dá pra gente perceber? Bom, e na letra C. Agora, imagine esse local visto de cima para baixo, como se você estivesse dentro de um avião, né, sobrevoando o espaço. Como ele seria? Bom, em uma folha à parte, represente-o. Faça uma legenda para a sua representação. Bom, então, aqui quem me enviou os desenhos ficaram ótimos, né? A letra C é você redesenhar essa escola de acordo com a sua imaginação, tá? Bom, vamos para a segunda questão. O que é que nos diz aí na segunda? Diz assim, escolha um grupo do qual os alunos da sua turma participam, tá? Além do grupo escolar. Converse com os colegas sobre semelhanças e diferenças que vocês observam nesse grupo. Bom, essa atividade dá pra gente fazer só a primeira parte, que é escolher um grupo. Que vocês podem escolher, dizer que é o grupo familiar, ou do templo da igreja, né, do templo religioso, ou um grupo do bairro, tá bom? Certo? Pode escolher um desses daí. Agora, não dá pra gente conversar em relação a isso aí. Mas, a gente pode ver, né, que os grupos, cada um deles tem as suas características, né? Tem aquelas pessoas que são exatamente escolhidas só para aquele tipo de encontro, né? Como o grupo religioso. Tem as pessoas lá dentro do grupo religioso, tem aquelas pessoas que são outros grupos dentro deles, que são as pessoas que só que cantam, tem as pessoas só da leitura, tem as pessoas que estão lá só pra pregação. Então, mesmo dentro do grupo religioso, ainda tem os outros grupinhos lá dentro, tá? Então, a terceira. Bom, os desenhos estavam muito bons, muito bonitos. E o que eu percebi, né? Vocês poderiam ter colocado tudo na mesma folha, sem problema, né? A letra C da primeira questão e a terceira questão, tá? E o desenho que eu vi mais foi representado, foi a casa, que as crianças têm direito a uma casa, e de alimentação. Foram os dois desenhos que eu percebi que apareceram mais. Bom, abram o livro de vocês agora, lá na página 22. Onde nós vamos falar agora sobre a colaboração e o respeito às diferenças, tá certo? Então, nós vamos iniciar, né? Esta unidade, a unidade 2, fazendo uma leitura nesse pequeno texto que diz assim, nesta unidade você vai. O que é que nós vamos falar, conhecer, debater nesta unidade? Pelo tema, diz assim, colaboração e o respeito às diferenças. Bom, é um assunto que a gente já iniciou na unidade 1, né? Onde nós falamos sobre os grupos. E aqui a gente dá continuidade. Que além dos grupos, nós temos que ter o quê? Perceber, né? O que esses grupos, eles podem colaborar com a nossa... Podem colaborar, no caso, com a existência de um grupo com o outro. Bom, então, ele diz assim, primeiro pontinho. Reconhecer os motivos pelos quais as pessoas se unem. Tá bom, criançada? Perceber a importância da colaboração entre os membros de um grupo. Ou seja... Bom, meus amores, quando vocês estão em casa do grupo familiar, cada um tem que colaborar, por exemplo, com a organização da casa. Não é? Não é assim? Porque não pode só um arrumar a casa e os outros bagunçarem. Todos têm que colaborar. Então, onde entra o quê? A colaboração dos participantes do grupo. Reconhecer que o respeito é necessário para a solução de conflitos. Isso é algo bastante importante. A gente respeitar, por exemplo, se a mamãe limpou a casa, o filho não precisa ir lá e sujar no mesmo momento. Tem que saber respeitar o trabalho que a mãe fez. Ela limpou, organizou. Então, a gente tem que ter consciência de não ir lá e bagunçar tudo no mesmo instante. reconhecer algumas características dos povos indígenas e identificar as contribuições de grupos de diferentes origens. A gente também conhecer esses grupos. Tá certo? Bom, agora eu quero que vocês observem na página 23. Nós temos duas imagens. Vamos observar primeiro a imagem. Observe com calma, com atenção. As características desse povo. O que é que eles estão fazendo. Qual é a brincadeira. Tá? Como é que está acontecendo. E agora vamos para a imagem 2. O que é que está acontecendo na imagem 2? Bom, então aí nós temos, né? Olha só. Então, na imagem 1, como vocês já viram, né? São crianças indígenas do povo caipó, da aldeia, né? Moca Caira, jogando futebol no município de São Félix, do Xingu, no estado do Pará. Essa foto foi tirada em 2015. Na imagem número 2, nós temos crianças da orquestra do Instituto Baccarelli, né? No município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2017. Certo? Bom, então façam um paralelo, observem aí, né? O que é que nós temos aí. Nas duas fotos, nós temos crianças. Não é isso? Na primeira, nós temos crianças se divertindo. E na segunda, nós temos crianças fazendo uma grande apresentação, né? Uma apresentação, no caso, onde elas mostram a sua parte cultural. Bom, e na página 22, o que é que eu quero que vocês vejam, né? Que vocês observem a imagem 1 e a imagem 2, como eu já comentei. E que a partir dessas observações, né? Observem aí que nós temos na imagem 1, nós temos indígenas. E na imagem 2, nós não temos indígenas. Nós temos pessoas do nosso convívio. E que vocês possam responder na página 22, essa atividadezinha aí que nós temos, quatro questões. Onde a primeira pergunta, assim, o que você vê em cada fotografia? Bom, que eu acabei de comentar um pouco. Na 2, que grupos estão representados nas fotografias? Que a gente já viu na unidade anterior. É um grupo de família? Que grupo é esse? É um grupo da escola? Que grupo são esses, tá? É um grupo do bairro? Terceiro, o que une as crianças desses grupos? O que está unindo elas? O que cada um está fazendo? A do grupo 1 e a do grupo 2? Quatro, as crianças das fotografias parecem se entender e realizar as atividades em harmonia, uma como as outras. Será que é sempre assim? Bom, então aí já é uma resposta pessoal. O que é que vocês imaginam? Será que é sempre assim? Bom, então hoje a gente vai ver simplesmente, né, a introdução da unidade 2, pra na próxima aula a gente se aprofundar a mais, tá? Então eu quero que vocês respondam essas quatro questõezinhas da página 22, tá certo, crianças? Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje, de geografia. Eu agradeço a participação de todos, o carinho, tá? E principalmente a boa vontade de estar sempre fazendo as atividades, estar comprometido com as aulas de vocês. Então, um beijão e que Deus proteja a todos e tenham bons estudos. Tchau, tchau! Tchau!